Olá, amigos do canal Educa Mais! Tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula, aula 29, para alfabetização de jovens e adultos. Então, eu sou o professor João e vamos continuar aí com a nossa ordem alfabética, que é o nosso alfabeto brasileiro. Você precisa memorizar o alfabeto, conhecer as letras, para depois conseguir formar sílabas, não é mesmo? Como que vamos aprender a ler se não memorizar as letras e os sons de cada uma? Vamos lá? A ordem alfabética. Bom, aqui, em todas as nossas aulas, você percebeu que sempre falamos aí o alfabeto e eu faço um pedido que repita comigo. Por quê? Porque é o seguinte, temos que repetir para que a gente consiga memorizá-lo, ok? Porque talvez você assistiu essa aula hoje, mas você vai voltar a assistir uma outra daqui uma semana. E, com certeza, né, nesse dia-a-dia, né, nas nossas vidas, você vai acabar perdendo ali, né, esquecendo alguma letra. Então, quando você volta às aulas, sempre vamos repetir o alfabeto. Iniciamos aí com o alfabeto aí bem devagar, pronunciando bem devagar e agora no final das aulas, você já percebeu que já pronunciaremos mais rápido. Mas tudo bem. Quem não consegue pronunciar rápido, não tem problema. Pause o vídeo. Pause e tente pronunciá-lo pausadamente, no seu tempo ali, cada uma das letras, identificando o seu som. Estamos trabalhando aqui, né, iniciamos o alfabeto com a letra A, então, estamos já chegando aqui no final, né, estamos na letra W, ok? E é muito importante que você consiga memorizar, você consiga identificar cada uma, né, e automaticamente vai pronunciar o seu som. Ao identificar a letra A, a letra O, a letra M, né, quando você olhar para ela, vai conseguir identificá-la e, com certeza, mentalmente, já vai saber o som que ela, que é correspondente a ela. Tá legal? Bom, vamos iniciar aí, vamos repetir comigo o alfabeto, tá? Vocês sabem que sempre inicia-se com a letra A, né, aqui a primeirinha aqui, ó, e termina aqui na Z, na Z. É muito importante que você tente memorizar, mas nada de se apressar, não precisa você entrar em pânico que tem que gravar tudo. Isso vai acontecer gradativamente, né? O saber, ele é gradativo, né? O saber, ele não é do dia, você vai dormindo, amanhã, você vai acordar sabendo tudo. Não funciona dessa forma. Ele é aos poucos, ele é gradativo, né? Todo dia você deve um pouquinho, né, se dedicar, né, para que isso vá se acomodando, né, para que você consiga memorizar com calma, né, num ambiente tranquilo, né? Às vezes tem dia que não vai ser possível você fazer, mas quando você tiver uma disposição, né, um ambiente favorável, né, porque também tudo tem que contribuir, né, um lugar tranquilo aí, para quem tem alguma dificuldade, né, com mais calma, né, porque temos aí também vários estudiosos, né, Vygotsky, temos Piaget, né, esses estudiosos aí, eles nos ensinaram que devemos, né, partir aí do conhecimento aí de algo que já da nossa realidade, de algo que conhecemos, né, e que isso é gradativo. Por exemplo, Vygotsky diz, né, em seus estudos aí, né, vou resumir aqui, que o ser humano é capaz, né, e nós, seres humanos, temos as condições, nascemos com condições para aprender, né, temos aí nossas cordas vocais, nosso cérebro, né, né, temos aí todos os sentidos aí disponíveis, somos capazes, mas precisamos ser ensinados, né, então, temos todas as condições psicológicas, né, claro, isso vai depender de cada caso, né, existem vários tipos de níveis, né, de desenvolvimento, né, não vamos entrar em níveis de desenvolvimento, ok? Vamos só dizer o seguinte, que somos capazes, né, temos condições, né, nascemos dotados de condições, o que precisamos é desenvolvê-las, e isso será desenvolvido aos poucos, né, com certeza alguns vão se destacar mais, com certeza alguns vão ter mais rapidez, alguns demorarão, mas se a pessoa tiver condições normais, ela vai aprender. Bom, chega de história e vamos continuar aí com a nossa ordem alfabética. Vamos lá, repita. Comigo, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, letra F, letra G, letra H, letra I, letra J, letra K, letra L, letra L, letra L, letra N, letra N, letra O, letra P, letra Q, letra R, letra S, letra T, letra U, letra V, letra W, letra X, letra Y e a última pessoal, a letra Z. E, legal? Repetiu? Quem conseguiu? Legal. Quem não conseguiu, sentiu aí um pouco de dificuldade, está muito rápido? Pausa, repita devagar no seu tempo, tranquilo. O importante é que com o tempo você memorize isso. Posteriormente, você vai precisar memorizá-las para que a gente identifique elas em outras atividades. Ok? Vamos lá. Bom, letra W, pessoal, é uma letra I que é pouco comum, né? Quase não temos ela assim no nosso dia a dia. É algumas palavras que existem, né? Nome de pessoas, marcas, né? Então, eu separei algumas aqui, né? Que eu consegui para vocês. Para que vocês identifiquem a letra W. Em grandes cidades, né? Temos aí essa rede famosíssima, né? Walmart. Walmart, olha lá. Walmart, né? Que é uma rede de supermercados, né? Temos até a placa lá do supermercado, lá do hipermercado, no caso, com o nome, né? Walmart. É uma rede aí norte-americana, né? De vendas, né? Temos também sites, né? Na internet. E também temos aí as lojas físicas, também. Com uma letra inicial W. Até na placa lá, se você chegar lá no Walmart, vai encontrar o W lá. Pessoal, eu aposto que alguém já viu esse grande aí esotérico, né? O Walter. Quem aí, mais pessoal, que é um pouco mais, né? Viveu bastante aí, que já tem uma certa idade, lembra da propaganda na TV, né? Do Walter Mercado. O Walter Mercado, que você ligava lá para ter uma consulta esotérica. Esotérica, que era bem engraçado, né? Ele tinha lá, Liguejá. Lembra do Liguejá? Ele falava para você, Liguejá. Aí é o Walter Mercado. Bem engraçado, né? Aí temos aí o nome dele. Hoje não se fala mais, né? Mas acho que alguns de vocês aí lembram. Bom, pessoal. O Whiskas. Aquela marca, né? Whiskas é uma marca, tá? É uma marca que é uma fabricante de comida para gato, né? Ela desenvolve lá, né? Toda comida, né? Alimento ali para gato, né? E a marca dela é Whiskas, né? Então, aqui na lata, aqui na imagem, né? Você vai encontrar lá, né? Whiskas, né? É uma marca, né? Que ali contém alimento, né? Para o gato, né? E também inicial W, né? Ah, pessoal. Essa aqui, todo mundo é louco por ela, né? Hi-Fi. Parece que ninguém fica mais sem o Hi-Fi. Chega ali, todo mundo já me passa a senha, me dá a senha para conectar. Ninguém quer ficar de fora, né? Das novidades, notícias, né? Redes sociais, né? Sabendo aí comunicar aí com seus amigos, né? Com seus familiares. E até mesmo, se você está assistindo essa aula, com certeza, pode estar assistindo pelo seu Hi-Fi. Pela sua conexão Hi-Fi. Não é mesmo? Agora, pessoal, temos tal WhatsApp. WhatsApp. Esse aí é famosíssimo, né? Temos até programas na televisão, né? Que passam aqueles vídeos engraçados dos animais, de pequenos acidentes lá, que a pessoa cai, né? Todo mundo conhece, né? Do WhatsApp. Então, a letra W, pessoal, nas nossas mãos, né? Praticamente aí sempre, né? Quem está aí conectado, talvez você não saiba escrever, mas com certeza você manda áudio, né? Talvez você não escreve ali, mas talvez tenha dificuldade, mas o áudio você sempre está usando, né? Então, com certeza, você também usa o WhatsApp, né? Que ele é uma plataforma aí, um aplicativo aí que revolucionou, não é mesmo? A comunicação, né? Muito fácil de se comunicar hoje em dia, né? Bom, vamos lá. Quem conhece aí? O famosíssimo apresentador de telejornal, o William Bonner? Muito bom. Aposto que você já viu ele aí na TV. Acho que todo brasileiro conhece o famoso William Bonner. É um grande apresentador de telejornal aí, né? Que apresenta na Rede Globo, o jornal nacional. Mais uma vez, o William Bonner. Para você memorizar a letra W. Olha lá, pessoal. Quem é louco por Star Wars? Bom, temos aí os filmes, né? Nas guerras nas estrelas, né? Star, estrela, wars, guerra. Está em inglês, né? Tem problema. Temos aí a capa do filme, né? Mas como se tornou mundialmente conhecido, né? E com certeza você já ouviu falar do Star Wars, né? Com certeza já assistiu algum filme. Então, temos aí wars, né? Inicial W, né? Que forma a palavra guerra, né? Em inglês, wars. Wars é guerra. Então, temos Star Wars. Guerra nas estrelas. Famoso filme aí com vários personagens aí. Bem legal, né? Vamos lá. Bom, pessoal. Mais uma vez aí, uma historinha, né? Eu usei aí a vinheta aí do programa lá da minha infância, né? Rá-Tim-Bum sempre tinha o Senta Que Lá Vem História, né? Que era bem legal, bem engraçado. E eu gostava muito, não me esqueço até hoje, na TV Cultura. Se você pesquisar aí no YouTube e colocar Rá-Tim-Bum ou Senta Que Lá Vem História e tal, vai aparecer lá a imagem. É bem legal. Gostava muito, pessoal. Bom, vamos começar? Nossa história de hoje? Bom, vou pegar uma coisa que todo mundo conhece. Com certeza, até as crianças, pessoal. Até as crianças sabem hoje o WhatsApp, sabem fazer tudo ali com o celular. Então, tive uma ideia. Que tal a gente ver uma mensagem no WhatsApp? Bom, pelo jeito aqui, ó. Chegou uma mensagem. Então, eu olhei aqui e falei, poxa, deve ter uma mensagem pra mim, né? Olha lá. O 1, né? Tem o 1. Com certeza você conhece o ícone do WhatsApp. Bom, vou lá e aperto lá. Abri o WhatsApp. Olá. Vamos ver. Hum, vamos ver. Meu celular, meu celular tá lá. Vamos ver quem tá me mandando mensagem. O que será que tá acontecendo ali? Bom, aqui no primeiro. Parece que o Educa Mais me mandou três mensagens. Meu Deus do céu. Tô até com medo, hein? E temos aqui uma mensagem aqui do Peludo. que é o gato. Meu, meu. Caramba, até o gato tá usando o WhatsApp. Poxa. Como as coisas evoluem, hein? Até o WhatsApp. O gato tá mandando o WhatsApp. Mas, nesse caso, é um gato, é um bicho, né? É um animal, né? É o felino. E, diretor aqui, graças a Deus, não mandou mensagem até agora. Barbearia, né? Não tá tranquilo. E esse é o grupo do lanche, né? É o grupo que eu mais gosto, né? O grupo do lanche é o melhor. Mas, vamos ver aí o que será que tá acontecendo aqui com essas mensagens. Três mensagens, duas aqui. De um... Tá a cara de um animal aqui, assim. Vamos ver. Bom, vamos lá. Bom, educa mais. Vamos ler o que tem na mensagem? Não mandou áudio, né? Então, escreveu. Vamos ver, né? Parece que é pra comprar, né? Oi, você pode passar no supermercado e trazer ração para o Peludo? Ah, Peludo é o gato. Aí, né, vamos responder. Oi, sim. Afirmando, né? Sim. Qual marca, né? Porque qual será que o gato vai comer, né? Esse bicho aí não é qualquer coisa, né? Ele vai ter que comer uma ração aí de qualidade, uma ração boa, né? Bom, Peludo só come Whiskas. Poxa! Tá? Peludo tá bem, hein? Só come Whiskas. Bom, tudo bem. Então, ele só come Whiskas. Então, vamos ter que ir lá comprar ração, né? Senão, ele vai ficar com fome. Bom, vamos ver lá o WhatsApp. Parece que recebemos uma foto dele. Ah, ele tá lá. Peludo lá e Whiskas, né? É, parece que ele tá com fome, né, pessoal? Então, temos lá o WhatsApp. Memorizou a letra W? Letra W, né, de WhatsApp. Temos W aqui na Whiskas. Tudo iniciando aí a comida do gato aí. Aquela é aplicativo de mensagens. Bom, vamos lá. Encontre o nome correto para imagem. Então, pessoal, essa aí, com certeza, é uma imagem de uma lata, né? Que representa uma lata aí de alimento para gatos. E esse alimento possui uma marca famosa. Qual que é a marca? Whiskas. Whiskas. Qual das três opções você acha que tá escrito Whiskas? Todas iniciam com W. Mas, somente essa tá correta. É bem fácil essa, né? Aposto que você viu na latinha, aqui na imagem da lata. E, com certeza, você encontrou aqui. Não é mesmo? Bem tranquilo, né? É bom identificar. É bom você aprender a identificar aí, né, as palavrinhas, né? E as iniciais. Mesmo que as outras iniciem com a letra W, né? Apenas uma representa ali a correta, né, em relação aí à imagem. Tá, jóia? E agora, o William, que é o apresentador. É o William Bonner, né? Então, só uma tá correta. Então, eu tenho que associar ali a imagem a o nome da pessoa, né? Que é o William Bonner. E apenas uma é a correta, né? Apesar de todas ter a inicial W, né? E isso que, às vezes, pode levar a você se confundir, né? Mas você tem que entender que a gente consegue formar palavras, né? A gente consegue formar nomes, né? E a ordem das letras, elas são mudadas, tá? Cada vez que eu trocar essas ordens, vão formar novas palavras, vão formar outros nomes. Tá legal? Mesmo que seja com a inicial parecida. Não é mesmo? E o som também é outro, né? Quando ela tá em contato com uma vogal, que vamos aprender posteriormente sobre as vogais, aí você vai perceber que muda ali. Mas o interessante agora é a nossa ordem alfabética. E inicial W de William. Qual que é? Com certeza aqui, né? William Bonner. Inicial W, né? Formando o nome da pessoa. E agora? Letra que é a inicial do apresentador William. Você acha que o William Bonner, William, que é a letra que nós estamos trabalhando aí hoje. Letra W. Qual que é? Você acha que é essa? Que é essa ou é essa? Três opções. A letra do WhatsApp. Lembra? Bom, é essa daqui, né, pessoal? É o W. Esse é o W. O famoso W. Do WhatsApp. Acho que você não vai se esquecer. Vamos lá? Mais uma vez? Bom, pessoal. Temos ali uma embalagem, né? A figura ali, né? De uma embalagem. Com certeza que é a ração, né? Do famoso peludo, né? E temos lá a marca dessa ração. A marca Whiskas. Então, a marca da ração é o Whiskas, tá? O Whiskas é a marca da empresa que produz, né? Esse alimento para gatos. E ela estampa aí nas suas embalagens aí a marca dela, tá ok? E se você olhar na embalagem, vai identificar a letra W. Então, faça o seguinte. Olhe na embalagem lá. Identificou a letra lá? A primeira inicial, você consegue identificar agora aqui. Que é a letra W. É uma das três. Né? Aposto que você vai se confundir um pouco, mas aí você vai perceber que a letra W é essa daqui. E é a mesma que aparece na embalagem lá. Na embalagem da Whiskas. É bem interessante também. E aí você vai conseguir associar, vai memorizar, né? Olhando lá a imagem e olhando aqui. Então, pessoal, uma imagem para vocês. Não se esquecer. Do William no WhatsApp. Então, olha lá. Está ele com o celular na mão. Então, William no WhatsApp. Beleza? Agora eu acho que você não consegue mais se esquecer da letra W. Bom, pessoal, acabou. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho